Não é porque você vai fazer alergia não, tá? Vamos lá, vamos entender aqui. Quando você coloca o contraste e você é diabético, você, claro, se você estiver tratando a sua diabetes com os remédios lá direitinho, está tomando lá a tua metformina, glibin camida, glibin perida, está tomando os teus remédios, você pode fazer uma acidose metabólica e pode ser refratária. O que é isso? Acidose metabólica vai fazer o teu sangue ficar ácido. Isso aí não vai te corroer, tá? Vamos lá. Mas ele vai ficar ácido, ele vai ficar mais ácido do que o normal, o pH vai cair, e com isso você pode fazer uma disfunção cardíaca e ter um problema na hora do procedimento. Você pode fazer uma acidose metabólica refratária, fazendo com que você tenha disfunção de órgãos, você perca as funções dos órgãos e você pode ir ao óbito realmente. Então, teu sangue fica realmente um pouco mais acidificado. Isso é um grande problema. Isso é um grande problema.